Fala galera, aqui é o Riel falando, e hoje eu estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série de Dragon Quest VIII, A Jornada do Reimaldiçoado. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é trocar alguns itens de lugar, né, pegar essas ervas aqui e transferir tudo para o menino Yangus. Não, acho que vai dar, é, acho que vai dar pra botar tudo aí sim. Porque o nosso protagonista, né, o menino Hero, o menino Riel, como tá sendo aqui na série, ele tem magia de cura, por enquanto, né, o Yangus, eu não lembro se ele aprende... Acho que depende muito da skill que eu botar nele, né. Tá, eu acho que ele aprende sim, eu tenho quase certeza, né, mas não sei, me digam aí nos comentários, galera aí que chegou no último episódio falando que ia me ajudar, né, podem me dar essas dicas aí que eu aceito, beleza? Então beleza, estamos com tudo equipado, tem essas roupas aqui que daria pra vender, coisa pouca, e agora sim nós vamos seguir para onde devemos ir, né. Menino Bangers nos acompanhando, resolvemos no último episódio as tretas lá da casa dos Alberts, né, descobrimos que Jessica havia fugido, e agora vamos sair da cidade e seguir para a esquerda, ir em direção à torre, que eu não lembro o nome da torre, torre de Alexandria, ou sei lá como é que é o nome dessa bagaça, né, mas ela já tá logo ali na frente, alguns 200 metros, sei lá, não tem noção de distância, mas vamos lá enfrentar as batalhas, né, porque tem que ter batalhas. E os inimigos daqueles até que estão tirando bastante, né, cara, a gente tem que tomar cuidado com isso. Provavelmente eu vou deixar pra upar lá na torre, porque, né, é, não sei, mas se bem que aqui seria um lugar bom de upar, tá bom, né, vamos batalhar por aqui mesmo, eu não sei como é que vai ficar, vamos seguir no caminho da torre, o que der, deu, e o que não der, passiu antes, né. E já foi todo mundo, rapaz, matando esse menino Bodkin, não é Butkin, né, e vamos ver, talvez mais uma batalha a gente upe com alguém, não sei, é o que veremos. Olha os pombo ali, véi, quase que eu chutei o pombo, véi. Mano, eu gosto muito da pegada desse jogo, esse clima mais colorido e tal, e, cara, é tudo tão bonito de ver. O que tinha pra lá? Ah, aquele bicho ali que era mais forte. Eu não vou enfrentar ele agora, não, mas nem ferrando, rapaz. Só que a gente entra na torre, mas tem mais umas batalhazinhas pra nós, um skipper e um fencing. Eita, rapaz, tá desviando por quê, meninoco? Você não pode desviar, você tem que ficar aí esperando pra morte. E já falando em morte, eu já tô quase que morto aqui, né. Boa, menino Yangus, você é o cara. Ah, falei, né, o Yangus subiu para o level 8. Caraca, a gente já tá no level 8. Como assim, velho? 5 pontos de skill? Vamos botar uns dois pra cá, um pra cá. Vamos botar o resto de humanidade? Que eu acho que era... Deixa eu ver. Tá, pra ajudar os seus camaradas, provavelmente tem magia de cura nessa build, então... É, né? Vamos seguir... Ó, eu tô esquecendo de relar, tá ligado? Bom, como o Yangus subiu em batalha, vamos usar aqui as magias do menino Riel. Tá, beleza. Já gastamos metade do nosso MP, praticamente. É uma tristeza isso aqui, rapaz. Ah, cara, essa música me dá uma calma tão grande. Eu não sei se tem alguma coisa aqui do lado, né, mas vou dar uma explorada do lado de lá. Acho que era só a grade mesmo. Não há nada para nós outros. E aqui eu acho que nem tinha batalha, né, não tenho certeza. Talvez aqui dê pra ver um baú ou algo assim. Não sei se dá pra pegar, né? É, pegar não dá. Não tem caminho nem nada. Ah, acho que tinha um baú que dava pra ver por aqui, ou sei lá. Ah, agora estou na dúvidas, mas beleza. Vamos ir pra onde a gente tem que ir, né? Tá, beleza, né? Então só o pessoal de Alexandria consegue abrir a porta. Vamos, vai ser verdade. É, não abre não, rapaz. Olha que tristeza. Não importa o quanto você empurre ou puxe a porta, ela não se move. Parece que está trancada. Olha, disse, disse-me. Só os Alexandrians sabem como abrir essa porta. Isso é uma emergência. Então eu vou te mostrar como abrir a porta. Mas você tem que promissar nunca de falar a ninguém. Relaxa, menino. O protagonista nem fala. Tá, beleza, né? Então agora fica nosso encargo aí ajudar a Jéssica. E as maritacas não calam a boca. Olha que maravilha. Vamos seguindo aqui, subindo a torre. Tá, beleza, né? Acho que finalmente calaram a boca. Ah, e um passe a batalha, né? Eu faço um corte desses pra dar um passe... Ih, esse bicho... Caraca, esse bicho era muito ruim. Tem que atacar os dois direto. Se ele ficar virado de costas, ele dá um dano muito grande. Ah, ele já morreu. Beleza. Ah, é muito ruim o bumerangue aqui por causa disso, tá ligado? Mas beleza. Essa porta eu acho que não vai abrir. Tá, tá trancada do lado de dentro. Então vamos seguir para o outro lado. Beleza. Aqui não tem muito mistério. Essa torre eu acho que ela era bem de boas e tals. Então vamos só seguindo, né? O chãozinho tudo quebrado. As portas ali não dá pra alcançar? Não, né? Ia ser facilidades demais. Olha só os fungos, entendeu? É tipo fungos, porque é um cogumelo, mas é um gol. Ai, que merda. Botou o Yangos pra dormir. Botou o Yangos pra dormir. Mas já acordou, então beleza, né? De nada adianta só magia, seus miseráveis. Cara, se eles ficarem botando magia de dormir vai ser um pé no saco. Mas olha, já foi quase todo mundo. Vai, Yangos. Ah, menino Yangos. É por isso que eu te adoro. Melhor personagem. Opa, subimos para o level 8. Beleza. É, 3 skill points. Vamos botar tudo em boomerangs. Tá, beleza. Viramos um baby boomer. E nosso ataque aumenta agora quando a gente está equipado com boomerang, né? O que já estamos, então nosso ataque aumentou, menino. É, eu recomendo muito vocês uparem só aquilo que vocês forem usar mesmo, sabe? O resto fica lá pro final quando vocês terminarem a build de vocês. Ah, então. Vamos lá. Não temos bala só dando aquelas bisoedas, né? Porque eu não quero deixar nada pra trás. Se bem que eu devo deixar muita coisa pra trás aqui. Tem muitos segredos desse jogo que eu ainda não conheço. E que vocês podem me dar dicas aí também, né? Como sempre. Galera aí que chegou nos últimos episódios dizendo aí que ia me dar dicas. E olha que menino baú que eu tinha falado, rapaz. Sim, a gente está ali no pátio de trás. Ah, era só o mapa da torre. Que inútil. Ah, beleza. Interagir de novo com o baú. O cara é um menino muito inteligente. Rio Slimes. Eles ficam se curando desses carinhas, né? Ah, tem uma versão deles que é muito engraçada. Vocês vão ver mais pra frente. Provavelmente depois que a gente resolver essas coisas aqui da torre, né? Eu morde com eles. Tá, beleza. Conseguimos mais uma XPzinha boa. Acho que a gente está com uma vida boa pra tankar aqui, né? Temos aqui um túmulo, mas que não dá pra interagir. É igual os de Alexandria mesmo. Tem alguém enterrado ali, não sei quem foi. Tá, vamos ver. A gente só tem um caminho pra seguir praticamente. Tem essa torrezinha aqui também, né? Que a gente pode ir pro lado de dentro. Eu acho. É, podemos. Então aqui a gente já pode destrancar essa portinha. Tá, beleza. Desbloqueamos a porta e vamos descer. Acho que aqui tinha algumas coisas pra quebrar e tal. E o baú, menino! Não lembrava que tinha baú. Oh, quanto pote. Mano, sério mesmo. Não é à toa que eu chamei ele de Link da primeira vez, porque... É sério. No primeiro jogo que eu fiz, eu chamei ele de Link. E já temos aí Seed of Agility. Conseguimos mais uns tocados. Tá, cheio de bônus aqui, hein? Olha só. Que coisa bonita. Conseguimos mais erva medicinal. Tá uma maravilha. Deixa eu dar uma olhada. Pegamos tudo que tínhamos pra pegar. Deixa eu só equipar... Equipar não. Usar a semente da agilidade. Aqui, rapaz. Vamos botar tudo na gente, né? O que que se faz? Tá, beleza. É... A galera comentou também bastante sobre os queijos lá, né? Eu esqueci quem foi agora. Me desculpe, mas eu vou botar aí na edição do seu comentário. E existem vários tipos de queijos que dão buff, debuff. E eu achei isso muito da hora, porque eu só usava o... O queijo mais padrãozinho, tá ligado? Que era o Ice Hill... Ice Hill? Nem lembro. Não, era o Cold e o Spice. Que era o de fogo e de gelo, né? Se a gente fosse pela outra portinha, a gente ia pra aquela porta que tava interditada, né? Que tava quebrada do outro lado. E que a gente vai por cima. Cuidado com essas laterais, porque você pode cair lá embaixo sim. Eu acho que você não toma dano, mas... Né? Não é bom cair nos lugares assim. Cara, aqui é o caminho. Então vamos... Vamos voltar aqui. Que eu quero dar uma volta aqui pra ver se não tem alguma coisa escondida ali atrás, né? É provável que tenha absolutamente nada? É provável. E é capaz de não ter absolutamente nada mesmo, né? Mas não custa olhar, porque... É isso que os exploradores fazem. Exploram e tomam dano. Belezinha. Até que essa batalha foi de boas. E os bichos tão dando muito XP aqui, cara. Isso é muito bom. Pelo menos pra parte que a gente tá no jogo, né? E como eu disse, não havia absolutamente nada. Então vamos voltar lá pra dentro. Mas, né? Com a consciência limpa. Beleza. Aqui tem um lance. Deixa eu ver se não tem nem baú. Beleza. Que existem essas portas com desenhozinho aqui. Essa daqui não tem muito problema. Mas fazer ativar elas e é igual o desenho do Scooby-Doo, tá ligado? Então a gente viria pro mesmo lugar, né? Mas tem uma porta que tem caminho diferente. Eu não lembro qual é o caminho certo a se seguir. E é óbvio que eu quero pegar o caminho errado, né? Porque assim a gente consegue itens. E olha o ataque do bicho é kamikaze. Ah, mas ele não tem MP suficiente. Muito obrigado. Cara, em que jogo que você vê uma coisa dessas? O cara vai usar um ataque e simplesmente não tem MP. Cara, se você for no fantasy da vida, o cara ia ter MP infinito pra ficar te spamando magia direto. Isso é horrível. Mas eu acho muito da hora que até os inimigos ficam sem MP aqui. Então, peraí. Deixa eu só fazer um esquema show, né? Porque o Yang já tá quase morridos. Tá, beleza. Ainda temos 11. Acho que dá pra tancar, né? Tá, beleza. Subimos aqui. E eu não sei pra qual lado que a gente tem que ir agora. Eu vou chutar esse aqui. Eu espero que seja o errado. Cara, essa é a graça de ser explorador, tá ligado? Você torce pra achar os caminhos errados. E era errado mesmo. Só não sei se vai ter alguma coisa útil para nós, né? Tá, era o errado ou era o certo? Ah, temos isso aqui. Como tem a escada, eu acho que era o certo, né? Então, fica... Fica a dúvida no ar. É claro que eu vou voltar pra ver, né? Não, acho que esse era o caminho certo. O errado ou não ia ter nada ou o Beetle Boys. Beleza, eles estão stunados pra aí. Então, vamos fugir, né? Aproveitar que eles não viram a gente. Porque eu acho que esses inimigos são mais fortes do que a gente consegue tancar agora, né? Ainda mais agora que estamos escassos de MP. É uma maravilha que só. Tá, e tem duas escadas. Beleza. Opa, mais potes. Não me arrependi. Oh, não me arrependi mesmo. Vamos usar Seed of Strength aqui. Cadê? Cara, quando vem item bom, velho. É tão bom. Vou subir por aqui mesmo? Depois a gente dá uma bizoiada, né? Ah, acho que o outro caminho era pra gente pegar coisa aqui em cima. Puts, grila. Beleza, eles não me perceberam. Cara, eu tô muito, mas muito cagado nessa run. Vamos ver se essa parede aqui, se eu não me engano, era só pra dar a volta. Vamos ver se ela leva pra um caminho ou pra um lugar sem saída. Sem saída. Sem saída. Beleza, então esse é o caminho errado. Maravilha. Agora vamos ter que voltar. Pelo menos eu não fui burro o suficiente pra dar a volta nisso tudo, né? Já que eu já conheço esse mapa. Oh, caí ali, mas beleza, né? Vamos lá, vamos voltando então. Pegando o outro caminho. Ai, eles me viram. Deu merda. Ai, consegui fugir. Mano, que cagada. Ah, eu não gosto de fugir em batalha de RPG, mas quando os bichos são... Dão status ou coisa do tipo, eu prefiro não encarar não. Sendo bem honesto com vossas senhorias. Beleza, aqui é o lugar certo então. Pra cá não temos nada, isso é dar a voltinha e agora subamos a escada e enfrentamos uma batalha. Ai, ai, maravilha. Tá, eles estão muito estunados. Não. Ah, quer parecer que eles estavam estunados ali, meninos? Esse daí tem MP, né? Esse daí tem MP, né? Pra ferrar com a vida do cidadão. Ah, beleza, você não tem MP. Você é uma gracinha. Seu pequeno imp. Ai, cacete, eu vou morrer. Ai, tô sentindo que eu vou morrer. Ai, estou morto. Ai, falhou. Cara. A gente vai morrer com certeza. Tá, eu vou tentar... Vou tentar me salvar aqui. Mas eu duvido que dê, né? Beleza, Medicinal Herb. Use e ambos. Ai. Ah, ele não tem MP para esse ataque. Ai, desgraça. Matou o Yang. Mas eu sobrevivi. Beleza. Mano, magia de cura é muito bom. É, eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês o lance do... Do caixão, né? Tá, beleza. Ah, vai se curar, ó, filhote. Vai se curar, ó, filhote. Pô, pior que ele se cura mais do que o tiro de dano dele, né? Ah, beleza. Você tá morto também, ó, filhinho. Maravilha. Consegui 63 pontos de experiência e agora eu vou ter que dar aquela fugida de boas, né? Deixa eu ver como que era. É magia e VEC. Então vamos nos teletransportar pra fora dessa dungeon. Obviamente. Obvemon. Ó. Tá, beleza. Estamos aqui. Vamos usar uma Chimera Wing. Cadê? Onde é que eu tava com as Chimera Wing? Beleza. E vamos para a Alexandria. No primeiro Dragon Quest, quando você usava uma Chimera Wing, você voltava pro castelo, que era do começo do jogo, né? Que é meio que o centro do mundo naquele jogo. Você sai do castelo e vai explorar as outras regiões. Mas aqui é diferente. Você pode escolher pra qual cidade você quer ir. Isso é muito útil. Ah, não vai aparecer, não. Ah, nessa daqui o Hiro entra sozinho. A gente teria que ir pra Alexandria pra vocês verem. Mas beleza. Vamos lá ressuscitar o Yangos, né? É só quando tem a animação dos dois. É você ver o caixão andando do lado da pessoa, tá ligado? Isso é muito engraçado. Ah, mas fica pra uma outra oportunidade. Depois eu mostro pra vocês. Então vamos lá falar com o padre agora, né? E vamos escolher a opção Resurrection. Vamos lá, menino Yangos. Ó, 40 gold... Ih, 40 gold. 40 gold coins. É uma tristeza que soa, né? Essa igreja cobra impostos muito caros pra fazer o serviço de Deus. Até porque eles estão atuando como Deus mesmo, né? E... Bem-vindo de volta à vida, menino Yangos. Agora eu vou aproveitar que eu tô na cidade, né? Vou dar aquela descansada, aquela dormida boa. E a gente volta lá pra torre pra terminar as tretas, né? Tentar não gastar muito MP agora que eu já sei por onde eu tenho que ir e tudo mais. Beleza, galera. Eu acho que era aqui que a gente estava mais ou menos, né? Voltei lá na cidade, repus a... A nossa Kimera Wing que eu havia gastado, né? Se bem que eu acho que eu devia ter comprado mais uma, mas beleza, né? Se bem que eu acho que... Eu comprei mais uma... Ah, é ataque. Eu tinha aproveitado e transferi ela pra nossa bag, porque senão fica fuzes. Nós dropamos também algumas bandanas, né? Enquanto estávamos enfrentando alguns bodkins e coisas do tipo. E consegui chegar com vida cheia, com um MP cheio. Gastei duas medicinal herbs e tals. E agora vamos ver o que nos aguarda aqui em cima, né? Novo caminho, novas descobertas e novas emoções. É uma nova jornada com novas emoções. Mas ainda temos que pegar pra ser dos mestres o melhor. Ó, referências. E agora começou a aparecer os Bubbles Limes. Uma coisa que eu recomendo pra vocês é que quando vocês forem dormir na pousada, sempre escolham a opção passar a noite toda, sabe? Pelo menos no começo do jogo, enquanto... A gente não é fraco pros monstros da noite e tudo mais. Eu comprei também uma Scale Armor pro protagonista, né? Pro real. E a defesa dele agora tá meio monstruosa. Então a gente não tem muito o que se preocupar. Não tem MP. Maravilha, bichinho querido. É, deu um de dano pra deixar ele pra ser feliz, né? Caraca, ainda vai ter que dar mais um dano nesse bicho. Que desgraça. Seja mais rápido. Ah, não. Ah, não tem MP. Maravilha. Maravilha. Belezinha, inimigos foram derrotados. Conseguimos 60 pontos de experiência. E tá, aquela maravilha, né? Essa porta, se eu não me engano, tinha um baú. Vamos conferir. É o baúzinho ali, menino? Tá lembrado, tá lembrado. Minha memória não está tão ruim. Ainda. Agora conseguimos um Scale Shield. Acho que a gente não tem um Scale Shield ainda. Deixa eu ver. Não é bom comprar todos os itens que são bons na loja, né? Pô, a gente tá com quase 40 de defesa e o Angus tá com 26. Certeza que eu vou dar pra ele. Ó. Maravilha. Não recomendo comprar todos os itens da loja porque boa parte dos itens você encontra. Nas dungeons e tal. O problema é você se segurar até lá. E saber o que comprar também, né? Então, é complicado. Pra mim vai na sorte mesmo. Tá, beleza? Não notar a nossa presença. Vamos fugir. Aproveitar que estamos com pouca vida. Vou aproveitar. Vou dar uma realada aqui. Lembra de vir aqui em Misk. Em Real Al. Que o protagonista vai usar a magia dele pra curar todo mundo, né? Agora acho que é a última subida. Droga, tinha um pote ali. Nunca saberia o que tem dentro dele. Bom, acho que aqui já é o final. Então, vambora. Nossa, cara, olha só que lugar bonito. Vamos lá. E o historinha aí pra vocês? Você! Eu sabia que você iria de volta para as duels. Você matou meu irmão. Agora você vai sofrer o mesmo sucesso. Você está rápido. Eu acho que os escravos precisam ser rápidos em suas pernas. Mas você não vai sofrer de mim dessa vez. Preparo... Para... 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 Jessica! É eu! Você não reconhece a minha voz? Alistair? Deixar seu espelho, Jessica. Eu não fui atrasada em suas mãos. Deixar meu espelho. Mas é muito tarde. Alistair? Alistair? É isso realmente você? É eu, Jess. Você tem que ouvir comigo. Como você viajante. Depois que eu morreu, e vejo para mim mesmo. É quando eu vi ele. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Que desculpe. Desculpe? O que você está falando? Quem é você? Respira-me! Eu? Eu sou Dulmagas, e eu estava referindo à fragilidade da vida humana. Fragilidade? O que você quer dizer? Minha... minha arma! Eu não posso desenhar minha arma! Eu disse que é uma desculpe, uma desculpe desculpe, que uma jovem jovem como você deveria ter chance de me encontrar. O que você fez para mim? Música 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 Eu... não vou esquecer isso. O que? Você não vai esquecer meu nome? Você é muito bom. Eu vou voltar o favor e lembro o seu também. Agora, vamos terminar isso antes de me sentir mais desculpa. Dool-makers! It has been an honor making your acquaintance. You may rest assured, your death will not be in vain. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alistair! Don't leave me! One final thing, Jess. Mother may try to stand in your way. Nevertheless, follow your heart and do as you must. Farewell, my little sister. What a tragic affair. There can be no question. This is Dolmagus's treachery. Oh, blimey! It would appear that Alistair also wishes us to bring Dolmagus to justice. His sacrifice shall not be in vain. Now, we have yet another reason to stop Dolmagus's foul reign of terror. Ashluichu by the carriage. Cheerio! Oh, blimey! Caramba! Cara! Sério, essas partes mexem muito comigo, velho. Principalmente, assim, antes da despedida e tal. Então, vamos ver se a Jessica tem alguma coisa a dizer. Império e a estátua, beleza. Joias! Então, beleza, né? Agora nós temos que voltar lá para o vilarejo. Bom, vou usar uma magia aqui de evacuar, né? We're Magic and Vec. Maravilha. Vamos cortar um caminho, né? Porque esse vídeo provavelmente já deve ter ficado bem longo e tal, né? Mesmo com os cortezinhos. É uma maravilha que soa. Aproveitar que estamos aqui para usar uma chimera wing e sempre lembra de pegar uma chimera wing de volta, né? Gastou uma, pega outra que senão vai ter problema. Bom, cá estamos nós de volta na cidade de Alexandria e eu vou direto para o templo ali para a igrejinha para salvar porque, né? Lidlang sabe como é que é. Ainda tem bastante coisa para editar, bastante coisa para legendar. É uma maravilha que soa. Então vamos lá dar aquele savezinho maroto. E pronto. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Conto com vocês aí. Com a presença de vocês para o próximo episódio. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto